Fogo, mano, vai dar Libera, libera Libera, libera Solta, solta, solta Matheus Libera Solta Matheus, solta Matheus Solta, solta Solta Vai, vai Aê, pô Não segura não, segura não Não segura, só vai embora Só vai embora Aê, pega a linha, pega a linha Não vai Vai, vai Vai, vai Vai, não vai o caralho Aê, pô Cê é louco, pê Com emoção Aê, que bolona, mano Chupa a cabeça Aê, que bolona Matheus Ô, Matheus Tava torrando Aê, ô, agora, agora Do caralho Aê, ô, agora, agora Tá acreditando em você aqui, ó Deve tudo Aê, que dá ali Aê, que dá ali